Música Aí o Chris Weidman fazendo seu check-in, 29 anos de idade, 9 vitórias e não sabe o que é ser derrotado. Primeiro lugar no campeonato norte-americano de wrestling, 3 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 3 por decisão. Realmente o Weidman é um grande desafio para o Anderson, nessa categoria é o atleta que mais pode dar trabalho para o nosso campeão. Ele tem um excelente jogo de chão, é muito perigoso e trabalha muito bem as quedas, já que ele é oruundo da luta olímpica, foi campeão nacional diversas vezes. É agora, já já vai vir para o octógono Anderson Silva. E ele entra o som de No Sunshine. Vamos ouvir o próximo campeão. Muitos aplausos e muitas fãs também. O campeão, o campeão, o campeão, o campeão do mundo, Anderson Silva! Anderson Silva anunciado aqui em Las Vegas. Ele vai até o centro do octógono e cumprimenta todos os 16 mil e 800 presentes. O Weidman evita encarada. O Weidman evita os olhos. Ele oferece a luva e o Anderson não dá luva para ele. E agora vai ver as luvas do campeão em ação. Pode se preparar em casa. Começa o grande desafio para Chris Weidman. Tomar o cinturão de Anderson Silva. Os dois apenas se olhando, passeando ali pelo tablado. O Weidman tenta tomar iniciativa. Anderson joga para um lado e para o outro. Baixa a guarda ali o Anderson. Tenta evitar a entrada do Weidman. Ele gira. O brasileiro tenta pegar o braço. O Weidman tenta atingi-lo. Anderson tenta neutralizar o jogo por cima do americano. O Weidman fica por cima na meia guarda. Muitos dizem esse ser o adversário mais perigoso de Anderson. Desde que ele colocou o cinturão em jogo. O Weidman atinge de novo ali o rosto do brasileiro. Ele tenta bater embaixo, bater em cima e usar ali o antebraço. Ele empurra de novo. Só o jogo aqui e acabou. O primeiro round incrível aqui em Vegas. Sérgio Maurício incrível. Na verdade... Vamos ouvir. Na verdade o americano venceu por 10 a 9. Mas eu acho que o brasileiro quebrou o Weidman psicologicamente. O primeiro round sensacional. Anderson conversa com o americano. Lembra muito o que Mohamed Ali fazia nas lutas de boxe. Quebrando o psicológico. Olha só. O Weidman não quer cair no gol. Olha só. Anderson chama ele. Praticamente tá dando o rosto pra bater. Ele ri. Deboça o dominicano. Anderson ri dominicano. Mostra o queixo pra ele e perde pra bater. Muito confiante. Olha só. Estilo Mohamed Ali. Fica parado. Entrou um golpe. Entrou um golpe. Entrou um golpe. Vai acabar. Vai acabar. Cris Weidman vence o brasileiro. Cris Weidman vence o brasileiro. Cris Weidman vence o brasileiro. Cris Sweet Pe TT. Covid Un fator. Abrim deını rápido. Simpl денeras. Obrigado.